O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram. O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram. O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram. O governo precisa criar regulamento para permitir a Universidade de Sira, incluindo a UNTL, para melhorar o processo. O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram. O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram. O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram. O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram. O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram. O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram. O governo precisa criar regulamento na Universidade de Sira, na qual o curso de doutoramento I.H. Relaram.